E aí galera, beleza? Passando hoje pra deixar mais um vídeo, né? Falar pra vocês dos meus investimentos. Mas hoje em específico, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a Bidão. Então eu vou falar pra vocês, né? Logo à frente, por que que eu liquidei 90% das minhas Bid. Beleza? Então clica aqui abaixo, se inscreva no meu canal, clique no sininho pra receber as notificações. Ainda não é pedalada, cheguei agora e eu queria deixar esse vídeo e mostrar pra vocês, explicar. Beleza? Após a vinheta a gente fala sobre isso. Valeu! E aí galera, beleza? Então vamos lá. Por que que eu liquidei 90% das minhas Bid? Bom, vamos lá. Eu entrei na ICO, né? Desse projeto, como todos sabem, né? Desde o começo eu tô divulgando. Mas eu tô deixando muito dinheiro no mercado por conta de ficar investido fortemente na Bid. Eu já fiz muitos trades, né? Acabei crescendo bastante meu portfólio. Mas, né, a gente, nós somos trades e eu acho que eu vou manter 10%, 10% de saldo de Bid e liquidei, né? Essa semana eu liquidei 90% das minhas Bid e vou pulverizar em outros investimentos dentro do mercado. E eu vou falar pra vocês por que que essa foi a melhor decisão. Não somente porque a Bid tá estagnada, mas por duas razões. Primeiro porque a Bid vai cair de novo lá pra baixo. Em 0,07, 0,6 eu recompro uma quantidade maior. E segundo porque eu já tinha uma... Eu fazia uma previsão de que o Bitcoin, o Ethereum, eles iriam cair muito como caiu de ontem pra hoje. Então, uma boa parte dos meus investimentos, né, que já estava em USDC, eu recomprei 100% em Bitcoin. E uma outra parte eu comprei 100% em Ethereum. Então, eu tô 100% em BTC, 100% em Ethereum. E eu também investi na Polkadot e na Ada Cardano. Então, eu vou aguardar. E, né, como diz aquele ditado, né, é melhor eu ficar esperando uma moeda que já está na Binance se valorizar, como essas que eu falei. Até porque elas tiveram uma queda, apesar de das últimas semanas ter subido bastante. Mas ela teve uma correção boa, essas moedas que eu falei. E eu comprei a AS. Então, a justificativa é porque eu prefiro, né, nesse momento estar mais forte numa moeda que já está na Binance e que tem um projeto bom e pode se valorizar. Ah, também comprei um pouco da Yersfine, que ela deu uma corrigida e ela sempre acompanha o BTC. Então, quando o BTC subir junto com o Ethereum, a Yersfine também provavelmente vai no mesmo caminho. Então, por isso também eu investi na Yersfine. E, então, pessoal, voltando ao assunto, então. Então, eu acredito que se eu puder esperar uma quantidade de BIT, tipo, holdar ela, é melhor que eu deixe 10% arriscando a longo prazo. E esses 10%, se tiver uma valorização, mesmo assim eu vou ter muita lucratividade, do que deixar um capital um pouco mais pesado numa moeda que pode ser uma scan. Então, enquanto os desenvolvedores da BIT não fizeram um marketing de uma grande empresa, um marketing forte, enquanto os desenvolvedores da BIT não colocar a BIDAL numa corretora expressiva, como a Coinbase, a Kraken, a Binance, a moeda vai ficar estagnada no que ela está hoje. Então, ela não vai sair dos 10% e dificilmente ela vai subir antes dessa finalização dessa mainnet ou uma inserção numa grande exchange. Desta forma, eu preferi investir forte em outras moedas que já estão aí consolidadas no mercado e que eu acho que tem potencial hoje. Hoje, tem muito mais potencial do que uma BIDAL, uma embrião no mercado de criptomoedas, que por enquanto ainda não mostrou, porque realmente ela veio. Fala-se muito em parcerias, fala-se muito em mainnet, mas até agora ela não conseguiu mostrar nada e nem se consolidar em exchange conceituada. Portanto, e por esse motivo, eu estou deixando 10% de todas as BIDs que eu tinha investido ali e eu posso te garantir que é uma quantidade boa no futuro se ela vier a valer 1 dólar, 5 dólar, 10 dólar. Se ela virar uma link ou uma polkadot da vida e eu vou investir mais fortemente aí nessas moedas que eu falei para vocês. Beleza? Então, pessoal, hoje, nesse exato momento, enquanto a BID estiver estagnada como ela está hoje, não falarei mais da BID no meu canal. Não vou promover mais a BID porque eu acho que nós que somos os investidores estamos mais fazendo propaganda do próprio token do que os desenvolvedores. Então, eu vou pegar uma quantidade que é uns 10% que eu tinha ontem, vou deixar rodando, deixar ela guardada na minha carteira, esquecer a BID nesse momento e buscar novos ades. Beleza, galera? Fui! Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Obrigado.